Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gui Coutinho e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Meninas, hoje é dia 13 de maio, tô gravando pra vocês aqui num sábado, 10 e pouquinho da manhã, é a terceira vez que eu tô tentando gravar o vídeo. Primeiro, não salvou, segundo, recebi mensagens aqui que eu tive que parar pra poder responder, e iniciando de novo. Então, bora lá, mais uma tentativa. Amanhã é dia 14 de maio, é domingo, dia das mães, então a todas as mamães que me seguem aqui, acompanham, mamãe de pets, mamãe de filhos, né? E sejam biológicos, adotados, seja como for. Feliz dia das mães pra vocês, tá? E que seja um domingo excelente, e que seja uma vida de mãe excelente pra todas vocês. Beijo do fundo do meu coração, assim como eu desejaria e desejo pra minha mãe, aonde é que ela estiver. Bora lá, vou atualizar vocês aqui pro mês de maio, o que que tá rolando, tá? Vai ser mais um vídeo aí de bate-papo, mas separei algumas coisas aqui pra vir mostrando pra vocês enquanto a gente vai trocando ideia. Bom, esse mês agora de maio eu recebi uma caixa da Soberano, e aí eu fiz um pedido de um monte de Soberano Spell, né? Que é esse fio aqui, maravilhoso, lindíssimo, pra poder a gente dar destaque nas nossas peças, né? Eu preciso de um pouquinho mais de criatividade, porque a gente sempre vê os destaques mais nas peças mais delicadas, as que vão à mesa. Então dificilmente a gente vai usar um desse aqui pra tapete. E eu até entendo, né? Porque na moda casa, vamos dizer assim, o tapete sempre é aquela coisa que a gente já precisava, desgastar um pouquinho mais na hora de lavar, aquela lavagem mais bruta, não é tão delicada e sofisticada. Então o fio desse aqui vai servir pra, no crochê, vamos dizer assim, até onde eu consigo aqui imaginando, um tricô, vestuário, uns paninhos que precisassem ser diferentes, uma peça de suplá americano de crochê, que é mais delicada que vai na mesa. Essa aqui é a cor linho, lindíssima, e tô apaixonado. Esse aqui já tinha vindo pra mim, né? E aí eu quero fazer um joguinho aqui, comecei a fazer esse americano aqui, lindíssimo, mas tá encurvado, olha só como que ficou. Na videoaula, então tô usando aqui o soberano cru e o spell, essa cor aqui que é o linho, tá? O que que acontece? Na videoaula, essa partezinha aqui, ó, do acabamento, não do acabamento, essa parte aqui onde eu ponho os pontos altos, eu coloquei 10 pontos altos aqui, na videoaula, se não me engano, são 12, e aí começa a embabadar, sobra um pouquinho de pontos. Só que aí na hora que a gente vai passar o destaquezinho aqui de ponto baixíssimo, ela dá uma repuxadinha e aí acabou emborkando. Então, eu vou perder esse acabamento aqui, que eu vou desmanchar tudo, vai perder pra emendar, depois não fica legal, né? O fio, mas eu tenho esse aqui, chegou uma quantidade legal aqui pra mim, então, tá tranquilo. E aí, eu vou desmanchar essa parte aqui do barbante cru, fazer 12 pontos, vai ficar sobrando, depois eu vou vir com esse outro de destaque finalizando. Quero ver se eu consigo fazer umas 6 peças, um joguinho com 6 peças. Eu gostei, é um joguinho mais cru e essa cor linho, é mais neutro, né? Não é tão... é mais sofisticado, às vezes. Não é aquela colorida, não chama tanta atenção. Então, é pra uma mesa mais sobra, uma mesa mais discreta, uma mesa um pouquinho mais sofisticada, sem tanta cor nessa mesa, né? Vai ser uma proposta assim. Então, eu vou ver se eu faço aqui e deixo na minha pronta entrega essas 6 peças. Mas eu queria mostrar aqui o Soberano Spell, tá? Então, você que tem aí na sua cidade armarim, eu sempre vou comprar e o pessoal já tem costume aí, né, de comprar Soberano, peça aí da Soberano Spell e também, se o seu armarim não tem, pode pedir pro lojista aí, dá uma olhadinha com a Soberano, que tá lindas cores. E também tem a cor ouro, olha só. E eu comecei esse aqui, que é... já tem um tempão que esse negócio tá parado aqui, que é videoaula lá do meu outro canal de videoaulas. Então, tá? Lindão o destaque. Mas depois eu, quando eu terminar, for concluindo, eu mostro mais pra vocês, tá? E durante esse mês de maio, eu nem sei direitinho se foi só maio, se eu comecei lá em abril, porque até abril eu fiz os americanos, né? O Suplá Charme lá da Camila do Ateliê Doce Crochê. Nesse mês de dia, né, agora, foi quando eu comecei a fazer os quadradinhos. E aí eu trouxe pra casa, levei um barbante cru pra fazer as bases lá no trabalho, fazer aqui, fazer lá e tudo. Só que, tipo, eu não consegui concluir nenhum tapete, nada. Gente, tá muito puxado. Então, eu tô desenvolvendo um trabalho que, tipo assim, a Vilma, minha amiga de trabalho, que coordena lá o atendimento. Então, eu fico ali no atendimento. Ela também faz os atendimentos, mas ela tem uma quantidade de trabalho que é mais minuciosa que a minha, que só fico atendendo mais e recebendo dos sócios do clube onde eu trabalho. Então, como ela tá de férias, eu tô fazendo o que ela faz e o que eu faço. Então, o serviço de duas pessoas, que na parte da manhã eu e ela, tô fazendo tudo sozinho. Quando fica muito apertado, telefone, isso, aquilo e tal, aí atende telefone, atende balcão, atende whatsapp, responde e-mail, toda a documentação do sócio é pedida através de e-mail, que liga, que pede e tal. Não é só atender e desligou, tá pronto. Às vezes é uma demanda, mandar registrar boleto e isso e aquilo. É muita coisa, muita anotação, um volume de coisa enorme. A gente, tá? A gente pira, assim. Então, não deu esse mês de maio pra desenvolver mais os crochêzinhos. Eu chego de manhã às sete, uma hora antes, mas tem que fechar a caixa e tudo. Então, eu vou adiantando algumas coisas pra quando começa, de fato, no horário, tá um pouquinho mais tranquilo, não fica tão apertado e mesmo assim fica. E aí, fiz aqui, vou mostrar pra vocês, alguns quadradinhos, tá vendo assim? E fiz a base. Os quadradinhos aqui, gente, o Multicolor, o Eco Brasil Multicolor, é referente a ordem 6. Então, eu tô usando aqui, nesse aqui, por exemplo, que vai de um cru, rosa bebê, tem um rosa aqui, mais ou menos, e o Multicolor de verde, tá? E aí, todo o barbante cru e as carreiras de destaque, depois que eu vou usar pra completar, é tudo de ordem 8. Pode ser que aqui nas carreiras de destaque, onde eu vou fazer um degradê, alguma coisa assim, eu misture barbante 6 com barbante 8, mas preferencialmente tudo barbante 8, pra poder o tapete crescer mais e com menos carreiras, tá? Então, fiz aqui, num total, olha, 10 tapetes, tenho 5 pares aqui, tá? Minha intenção é fazer mais, eu queria fazer 10 pares, 20 tapetes, o dobro do que tem aqui, minha intenção é essa. Então, vamos ver se eu consigo. Ó, um parzinho aqui desse rosa mais clarinho, né? Um outro parzinho aqui desse azul, que vai de um azul bebê pra um turquesa, que tá lindíssimo aqui. Um azul bebê pra um azul celeste, pra um turquesa, um bebê, não sei muito bem aqui, a mescla aqui. Aí tem esse aqui que vai de um rosa pra um pink, um rosa bebê, passando por um rosa e um pink, parzinho também. Esse outro parzinho aqui, que vai de um lilás bem clarinho pro lilás, né? Que tá lindíssimo. E outro parzinho aqui, que é esse de amarelo, de um amarelo bebê pra um amarelo forte, tá? Então, no total aqui, eu tenho essas 10 bases aqui, que tem os 5 pares de tapete, tá? Então, eu tô desenvolvendo. Também, comecei a usar as sobrinhas das sobrinhas fazendo esses tapetinhos aqui, que é o Sai da Crise, da Pat Kelly. O biquinho é diferente, né? Eu peguei uma foto lá no Instagram da Valéria, a Miss Crochê, então, tô fazendo igualzinho lá o bico, igual vi lá na foto dela, tô desenvolvendo aqui. Mas é o Sai da Crise. Aí, essas duas cores mais fortes aqui no centro, ficou mais pan, assim, depois eu fiz, tipo, uma paleta aqui mais quente color, né? Mais fria, né? Que foi um salmão, um rosa, o lilás e o beige. Gostei. Mas talvez nos próximos eu combine mais as cores, né? E tudo. E quero fazer carreiras completas, né? Não quero terminar a cor no meio da volta. Então, tô tentando finalizar as voltas com a cor, depois mudar de cor. E ele ficou com, mais ou menos, aqui, 51 centímetros, né? Barbante de ordem 6, agulha 3,5, tudo o fio 6 aqui que eu usei. Eu quero um pouquinho maior, talvez até uns 60 centímetros, eu acho. 55 a 60. Então, talvez eu aumente aqui mais umas duas a quatro carreiras aqui, não sei bem, tá? E aí, vamos ver quanto vai ficar. Também tem uma coisa bem antiga aqui, que eu quero até finalizar, que é essa base aqui. Ó, tá até grudada aqui. Tá vendo? Já tô até na parte aqui de fazer o bico, não sei nem qual que é o bico que eu vou fazer aqui, mas depois dá um jeito aqui. Eu acho que é um simplesinho. Vamos finalizar aqui. Ficou nada legal, né? Tem dois tons aqui de beige, se dá pra ver. Um beige e esse aqui, na verdade, é um caçanha, né? Dá pra ver aqui, assim, às vezes, a diferença. E esse vermelho, nada a ver. Só vai dar pra fazer um aqui, finalizar isso aqui, pra depois utilizar aqui a ordem 8, se não me engano, utilizar esse caçanha aqui com outra coisa. Então, por enquanto, por hora é isso. Tem mais coisas. Aqueles suplás que eu fiz, né? Os americanos do suplá Charme, não vendi nenhum. Teve alguém que me perguntou na caixinha, eu não vendi nenhum ainda. E aí, é... não tirei foto, não fui comprar as coisas. Quero gravar, tenho que fazer conteúdo. Agora, esse mês que eu tô trabalhando de 8 às 18, então fica difícil no meio de semana pra sair e comprar alguma coisa e tudo mais. Hoje é sábado que eu tô gravando pra vocês. Bem, provavelmente, eu vou conseguir subir aqui agora na avenida pra poder fazer uma comprinha, tem que depositar um dinheiro, aí talvez eu compre algo e consiga mostrar pra vocês. Mas é isso. Queria dar uma atualizada. Feliz Dia das Mães pra todas as mamães. E a gente se vê no próximo vídeo. Já sabem, né? Tchau!